Luzia acerta as contas com Carola nos últimos capítulos de Segundo Sol. Pessoal, eu acabei de passar aqui de R$ 50 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. De acordo com o site Notícias da TV, as maldades de Carola serão perdoadas por sua principal vítima em Segundo Sol. A pedido de Valentim, Luzia vai promover um acerto de contas com a rival. Nada de tapas e xingamentos. A ex-marisqueira vai zerar as pendências com a inimiga às vésperas de seu casamento com Beto. O casal até fará questão de Carola esteja presente na cerimônia. As duas vão ficar cara a cara no antepenúltimo capítulo da novela das nove, no ar dia 7 de novembro. Luzia deixará claro que só está perdoando a ladra de bebê, para que seu filho caçula não tenha de se dividir entre as duas. A essa altura, a trama Carola terá descoberto que é filha de Laureta e sobrinha de Remy. Mesmo assim, ela assumirá o romance com o tio e viverá com ele como marido e mulher na sua cobertura. Na última semana da novela das nove, haverá um salto de tempo de semanas para pular da saída de Luzia do presídio aos preparativos da festa que a unirá a Beto. O cantor irá ao apartamento que vivia com a ex-mulher para entregar o convite de casamento e pedir para Carola conversar com a loira. Valentim e o pai chegarão na hora em que a mãe e o tio marido estiverem terminando uma faxina. Eu gosto da sala sim, mais para vazia, mas se você quiser a gente pode arranjar mais uns móveis. Gostaram da nova arrumação? Tudo limpo com cara de casa de gente de novo, que tal? Dirá Remy ao irmão e ao sobrinho. Tá massa, a gente veio aqui numa missão, avisará o adolescente. Tome Carola o convite de meu casamento com Luzia, vamos ficar muito felizes se vocês forem, dirá o ídolo do Axé. Sério, Beto? Não sei se é uma boa gente ir, não, responderá a perua. Isso é muito importante para mim. Por favor, aceita minha mãe, pedirá o jovem, a mãe postiça. Ele afirmará que ela sempre vai ser mais sua mãe do que a DJ. Nunca vou esquecer que aprendi tudo o que sei com você, vai declarar o rapaz. Eu sou a última pessoa do mundo que Luzia deseja ver no dia do casamento dela, rebaterá a herdeira de Laureta. E é justamente para acabar com isso que ela tá esperando você, para irem juntos, terem uma conversa, avisará a Beto. Valentim vai querer ter Carola em paz com seus pais. A ladra de bebê vai temer o encontro com a rival. Te garanto que Luzia tá de peito aberto. Carola pode confiar, insistirá o cantor. Vai ser bom pra vocês duas. Um ajuste de contas, ou melhor, um ponto final nessa história. Incentivará Valentim. A ex-prostituta dirá que eles não podem pedir para elas virarem melhores amigas. Não, isso nunca vai acontecer. Mas podem deixar de ser as piores inimigas, sim. Vai, Carola, você vai se sentir melhor zerando essa história, aconselhará a Remy. Por mim, mãe, por favor. Eu não quero ter que ficar entre vocês duas. Quero ficar ao lado de vocês. A mãe que me teve e a mãe que me criou, reforçará Valentim. Beto dirá que Luzia está esperando e Carola topará ir ao encontro da Marisqueira do Inferno. Para Cacau, a loira reconhecerá que está nervosa. Acho uma péssima ideia. É possível esquecer o que essa bruaca lhe fez, comentará a chefe. Carola é toda errada porque a vida errou muito com ela, mas tenho esperanças dela se regenerar, falar a Naná. Por Valentim eu estou disposta a tentar. Ele gosta muito dela e eu quero ver meu filho feliz e em paz, afirmará a loira. Luzia se juntará ao filho e ao lado do amado na sala com Carola. Vocês sabem que esse encontro de vocês está acontecendo a pedido de Valentim, dirá Beto. Eu fico muito contente que vocês duas tenham topado. Avisará o menino que foi roubado dos braços da mãe logo após seu nascimento. Seria muito bom que vocês conseguissem se entender e acho que uma conversa sincera aberta pode levar as duas a um lugar mais confortável para todos nós. Observará o músico que sairá com o filho deixando as rivais a sós. A conversa dela só será exibida no penúltimo capítulo de Segundo Sol. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.